Bom, galera, um exercício muito simples, certo? Com uma simples aplicação de fórmula. Quando ele me dá a capacidade térmica, você tem que lembrar de duas opções. Ou você lembra a definição de capacidade térmica mesmo, que é assim, a capacidade térmica é o calor sobre o Δθ, ou um rearranjo dela, que é o que eu mais uso. Que é assim. É um rearranjo, né? É só multiplicar esses dois aqui. Então, vai do que você lembrar, ok? Então, eu vou usar esse aqui. O Q vai ser a capacidade térmica, 10, e o Δθ vai ser o θ final menos o θ inicial. Então, o Q será 10 vezes... Temperatura final, 25. Temperatura inicial, 20. Então, 10 vezes 5. Esse Q, então, é 50 calorias. Só aplicação de fórmula mesmo, para a gente lembrar quando envolve capacidade térmica. Ok? Valeu! e a gente lembra o que vai fazer. Então, a gente lembra o que vai! E aí, o Q.